Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff está em Nova Iorque e discursou agora há pouco na cerimônia de assinatura do Acordo de Paris sobre mudança do clima. No discurso que fez na sede da ONU, a presidenta fez uma breve citação à atual situação política do país e afirmou que o povo brasileiro vai saber impedir o retrocesso da democracia. Não posso terminar minhas palavras sem mencionar o grave momento que vive o Brasil. A despeito disso, quero dizer que o Brasil é um grande país, com uma sociedade que soube vencer o autoritarismo e construir uma pujante democracia. Nosso povo é um povo trabalhador e com grande apreço pela liberdade. Saberá, não tenho dúvidas, impedir quaisquer retrocessos. Sou grata a todos os líderes que expressaram a mim sua solidariedade. A presidenta também se referiu ao papel decisivo que o Brasil teve para que a COP21, a Conferência do Clima, chegasse ao acordo mais importante sobre a redução de gases do efeito estufa. Ela garantiu que o país vai cumprir a meta estabelecida de reduzir a emissão de gases em 43% até 2030. Tenho orgulho do trabalho desenvolvido pelo meu governo e pelo meu país, para que coletivamente chegássemos a esse acordo. Tenho orgulho de nossa contribuição e da contribuição de todos os países e da sociedade internacional. Agradeço o esforço e o trabalho incansável da equipe de negociadores do Brasil, chefiada pela nossa ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Nós, países participantes, demos respostas firmes e decisivas aos imensos desafios apresentados pela construção de um amplo consenso. Consenso necessário para o enfrentamento das mudanças do clima. Anunciei aqui, durante a cúpula da Agenda de Desenvolvimento 2030, a contribuição brasileira de 37% de redução dos gases de efeito estufa até 2025, assim como a ambição de alcançarmos uma redução de 43% até 2030, tomando 2005 como ano-base em ambos os casos. Alcançaremos o desmatamento zero na Amazônia. Nosso desafio é restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas e outros 15 milhões de hectares de pastagens degradadas. Promoveremos também a integração de 5 milhões de hectares na relação lavoura, pecuária e florestas. Meu governo traçou metas ambiciosas e ousadas, porque sabe que os riscos associados aos efeitos negativos recaem fortemente sobre as populações vulneráveis de nosso país e do mundo quando nós não tomamos medidas corretas. Sem a redução da pobreza e da desigualdade, não será possível vencer o combate à mudança do clima. E esse combate tampouco pode ser feito à custa dos que menos têm e menos podem. Essa é uma das razões pelas quais o conceito de desenvolvimento sustentável precisa ser referência permanente de nosso projeto comum. O Acordo de Paris sobre mudança do clima foi fechado em dezembro passado durante a Conferência do Clima da ONU, quando, pela primeira vez, quase todos os países do mundo concordaram em controlar as emissões de carbono e conter os efeitos do aquecimento global. Entre os principais pontos do Acordo de Paris está a redução na emissão de gases do efeito estufa para limitar o aumento da temperatura na Terra a 1,5 grau Celsius até 2100. O documento foi elaborado com a participação de mais de 190 países e é considerado um marco histórico nos esforços para conter o aquecimento global. Depois da assinatura, você vai ter um processo no legislativo. Então, no caso do Brasil, como é um tratado internacional que tem ônus para o país, ele tem que ser ratificado pelo Congresso. O Congresso analisa e ratifica esse tratado internacional e ele vira lei nacional. O Acordo de Paris também prevê o financiamento coletivo de um fundo de 100 bilhões de dólares por ano para o desenvolvimento de ações de controle do aquecimento global a partir de 2020. Hoje o mundo faz algo como 50 bilhões de toneladas de CO2 por ano, o que é muito. Você tem que reduzir essas emissões de tal maneira que a Terra consiga absorver o CO2 que é emitido. Cada país estabeleceu metas individuais para que os objetivos do Acordo de Paris sejam atingidos. A cada cinco anos, os compromissos são reavaliados e as nações devem aprofundar as metas. O Brasil se comprometeu a atingir índices de redução na emissão de gases do efeito estufa, considerados ambiciosos pela comunidade internacional. O Brasil apresentou, no conjunto das suas linhas de ação, a maior adição. Nós estamos procurando reduzir emissões até 43% até 2030 e 37% até 2025. Ou seja, além do que nós já estamos fazendo hoje, que já estamos em mais reduz, emissões no mundo, queremos fazer mais numa clara sinalização que estamos buscando os novos caminhos de uma economia de baixo carbono. E a presidenta Dilma Rousseff divulgou uma nota de pesar pelas vítimas do acidente com a ciclovia no Rio de Janeiro. Ao vivo, o repórter Ney Pereira tem os detalhes. Olá, Jaime. Segundo a nota, a presidenta recebeu com grande tristeza a notícia do acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira na ciclovia Tim Maia, em São Conrado, no Rio de Janeiro. Duas pessoas morreram e uma está desaparecida. Ela expressou o profundo pesar aos amigos e familiares das vítimas e desejou pronta recuperação aos feridos. Jaime. Ney, muito obrigado pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto. A Caixa Econômica Federal promove até o próximo domingo a 12ª edição do Feirão Caixa, da Casa Própria, no Rio de Janeiro. Considerado o maior do ramo imobiliário, o evento conta com mais de 15 mil imóveis novos ou usados que vão estar em oferta. Nesta edição, o foco da Caixa será o financiamento de habitação popular do programa Minha Casa Minha Vida e das demais operações com recursos do FGTS, cujo teto é de R$ 225 mil. Durante o feirão, haverá o lançamento de três empreendimentos, com 599 unidades, e serão ofertados mais de 9 mil imóveis novos, além de quase 5.500 imóveis usados. Para requerer o crédito para a casa própria, basta levar o documento de identidade, CPF e comprovante de renda. Os interessados também podem obter informações em todas as agências da Caixa ou pelo Serviço de Atendimento ao Cliente no telefone 0800-726-0101. Está proibida a revista íntima realizada em mulheres. A lei vale para empresas privadas e também para órgãos e entidades da administração pública. A lei que trata do assunto foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff e prevê multa de até R$ 20 mil. Elita Silva e Ricardo tem 47 anos e trabalha como empregada doméstica desde os 12. Há três anos, quando ela trabalhava na residência de um casal, começaram a assumir objetos como roupas, relógio e perfume. A empregadora, segundo Elita, desconfiou dela. Que esteja alguém passando por eu, que eu passei, que não tenha vergonha de dizer e nem denunciar. É para falar, porque a gente somos trabalhador honesto. Uma lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff nesta última segunda-feira proíbe a revista íntima em mulheres em empresas privadas e entidades e órgãos da administração pública. De acordo com o texto, a proibição abrange tanto funcionários quanto clientes do sexo feminino, sob pena de multa de R$ 20 mil. O dinheiro será revertido aos órgãos de proteção da mulher. É constrangedor e antiético, né? Às vezes a pessoa nem está levando algo e ela fica constrangindo por causa das outras pessoas que estão no local. É um abuso. É um abuso de direito. E é algo totalmente invasivo. É constrangedor, né? Imagina, a gente que carrega tanta coisa pessoal na bolsa, tem que abrir, mostrar absorvente, mostrar tudo, não é legal, né? A lei, ela é fruto de lutas, né? De reivindicações do próprio movimento de mulheres. Ela dá visibilidade ao racismo que a gente vive, né? Que impõe a punição, que impõe o controle sobre a vida e sobre o corpo das mulheres. Porque são essas mulheres que são revistadas. São as mulheres trabalhadoras domésticas, são as mulheres negras, essencialmente, né? Que estão em maior número. Segundo o secretário de Assuntos Legislativos, Gabriel Sampaio, A revista Íntima viola os direitos fundamentais da dignidade e intimidade da trabalhadora. Não se pode, a pretexto de uma proteção a um estabelecimento ou a segurança de um espaço, se violar a intimidade de alguém. A tecnologia permite que, por meio de outras tecnologias, se obtenha a segurança para adentrar nesses estabelecimentos. Então, que se possa, por meio dessas outras tecnologias, se evitar que haja o manuseio em partes íntimas de qualquer pessoa. É muito importante a gente refletir numa lei como essa como tantas vezes o direito de propriedade se sobrepõe a um respeito aos indivíduos, respeito aos trabalhadores e às mulheres na autonomia do seu corpo. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. 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 Obrigado.